Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Que tal se inspirar com ideias de decoração com móveis de paletes para toda a sua casa? Se você gosta deste material, confira comigo essas ideias. Usar móveis de paletes é tendência no mundo da decoração. E um dos grandes benefícios dessa tendência é o custo. Afinal, os móveis de paletes são baratos e se adaptam em vários ambientes, como jardim, sala, quarto e assim por diante. Acredito eu que um dos maiores motivos do sucesso dos móveis de paletes tem a ver com a questão da sustentabilidade. Utilizar um produto que era descartado para produzir outros que serão utilizados com frequência é um consumo inteligente. E vou te falar, nos últimos anos as pessoas têm se preocupado mais com isso. Eu acho excelente essa preocupação e espero que isso só cresça daqui pra frente. A expectativa do mercado é justamente essa. Outro ponto é que os móveis de paletes são lindos, não é mesmo? Você consegue criar bastante coisa com essa matéria-prima e deixe a sua casa, escritório ou qualquer outro ambiente com um ar mais clean e mais despojado. Pensando nisto, com o curso Fabricando e Vendendo Móveis de Paletes, você terá uma oportunidade e tanto. Vai aprender a fazer seus próprios móveis e ainda, quem sabe, fazer disto a sua nova profissão. Já pensou nisto? Acesse na descrição o link do curso e garanta sua vaga já. E claro, se você está gostando dessas ideias, deixe o seu joinha aqui no vídeo, comente aqui embaixo qual desses móveis mais te chamou a atenção e o que você faria na sua casa pra você. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não estiver inscrito, ative o sininho de notificação para eu te lembrar todos os dias quando um vídeo for ao ar. E aqui na tela eu vou deixar outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Até o nosso próximo encontro. Um beijo e até lá!